Escutou? Você escutou? O que foi isso? Fiz barulhinho? O que é isso? Escuta... Tem gente vir aqui! Vai, vai, vai! Esconde no milho! Esconde no milho! Se esconde, se esconde! Abaixa, Wellington! Abaixa! Corre! Vai ter isso! Wellington! Cara, o que é isso? Meu Deus, gente! O que é isso? Você viu isso, cara? Você viu isso? Thaís! Gente... O que é isso? O que é aquilo, cara? O que é aquilo? O que é isso? O bicho que tá falando? Não sei! Vou subir pra cima, solta, 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 solta! Silêncio, cuidado! Thaís! Gente! O que é aquilo? É uma pessoa aquilo? Eu não sei, gente! Não tinha nenhum ser rosnando, parece um animal, velho. Tiago, você... Tá numa corrente, parece? Eu escutei barulho de corrente. Tá bem, eu acho que é corrente. Eu acho que é. O que você acha? Cara, não sei. Você tá bem? Cara, é aquela mulher, não é? É. É, ela mesma rouba, cara. É a mesma rouba. Ela. Será que ela vai matar aquele cara? Eu não sei, cara. Ou é um animal? Parece uma pessoa, cara. Parece uma pessoa. Mas, velho, pelo que eu olhei, parece que é um prisioneiro. Eu acho que ela vai usar ele pra fazer ritual, certeza. E corrente, barulho de corrente. Então, por que ela prendeu ele? Nossa, entrou um bagulho no meu olho, cara. Tiago, parece que tá fazendo barulho de... Ah, Tiago. O que? É fogo lá. Ela tava com uma tocha, parece. Um fogo, não sei o que é. Mas será que ela tá apanhando fogo na casa? Não sei, cara. Não sei. E agora? Fica aqui que eu vou lhe dar uma olhada. Fica aqui. Cuidado. Fica aqui. Não deixa eles te ver. Tá. Tchau, não vai sozinho não, velho. Tchau, não vai sozinho não, velho. O que que é isso? Tchau, não vai sozinho não, velho. Daís, eles te viram? Não, eu fui lá. É uma pessoa. Tem uma pessoa lá. Tá amarrado. E agora? Ela acendeu um monte de vela. Tem vela pra todo lado. Parece que tá cheio de vela. Tiago, e agora, véi? Será que ela vai fazer um ritual, véi? Eu não sei, cara. Não sei, não sei. Só que... Escuta. Parece que tá gemendo. É, ele fica rosnando, véi. Vamos tentar. Olha lá, olha lá. Vamos tentar lá dar uma olhada. Vamos espiar. Vamos. Cuidado. Não deixa eles verem nós. Tá. Não tem passagem aqui, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O que é isso? Merda, porra. Vai. 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 Cadê a Thaís? Tiago. Tiago. Ela tá cutucando ele com o pau. Ela tá fazendo assim. Ele tá na corrente. E agora? Não sei, cara. Será que ela vai matar ele? Será que é filho dela? Filho? Não sei. Por que ela ia fazer isso? Alguém trata filho assim? Não sei. Parece que tem... Olha lá, olha lá. Ela tá batendo nele. Parece que tem problema. E agora? Eu não sei. Tá muito escuro. Não dá pra enxergar nada daqui. Será que a gente tem que ajudar? Eu acho que não. Não parece uma pessoa normal. Não parece uma pessoa normal. Você acha que não? Não. Ele tava assim, Thaís. Tava assim, com os pés assim. Fazendo assim, jogando terra, cara. Ela se comporta aqui no bicho, velho. Não dá pra nós ver o que eles estão fazendo, cara. Isso tá na corrente, cara. Eu tentei chegar o mais próximo possível. Ela quase me viu. Então. Cuidado com que ela tá antena. Hã? Cuidado com que ela alas a antena. Deixa a gente ficar aqui, mano. Não dá pra enxergar nada, cara. Achei só como outra coisa pra gente conseguir viver. Olha lá, olha lá. Ai, tá batendo nele. Ela tá torturando ele, Thiago. Será que ela vai matar ele, Thaís? Eu não sei. E agora, cara? Será que a gente deve ajudar ele? Tiago, mas será que ele é do bem, Thiago? Escuta, escuta. Ela abriu os braços. Acho que ela tá pegando o ritual. Não, 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 não. Vem, madraca, vem, vai, mãe. O que a gente faz? Não dá pra enxergar nada lá dentro. Será que é bom a gente tentar ajudar ele, cara? Eu não sei. Eu acho que ela vai matar ele, velho. Mas não é uma coisa normal, Thiago? E se for dela? E se for dela? Você acha que é filho? Eu não sei. Se for filho, se for parente, se for alguma coisa dela. Eu não sei, cara. Será que a gente fica observando se ela tenta matar ele, mas... Ah, eu não sei. Eu acho bom a gente ficar observando, cara. Vem, eu tive um plano. Eu tenho um plano. A gente vai ficar observando. Vê se ela não vai fazer nada com ele. Se a gente ver que... Ele tá agressivo. Se a gente ver que ele vai matar ela, a gente pega... Que ela vai matar ele? É, que ela vai matar ele, a gente pega e ajuda. Fechou? Thiago, mas para ele. Só que é o seguinte... É que ele não parece uma coisa normal, Thiago. Eu tenho uma câmera noturna. Vamos observar por ela, então. Por ela. Acho que com ela a gente consegue ver. É porque tá muito escuro, não dá pra enxergar nada. Sim. E nós fica com a lanterna, é perigoso ver nós. Só que vamos observar com elas, porque a lanterna é perigoso, eles veem a gente. Então a câmera noturna a gente consegue observar. Eu vou ver se tem bateria esse aqui. Será que pode ter mais gente aqui com eles? Apaga as luzes. Acho que não. Ó, galera, ó. Dá pra ver o Hélito perfeitamente, tá vendo? Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá, então. Tá isso. Cuidado, Thiago. Cuidado, pelo amor de Deus. Hélito, vai com ela na frente. Segura, hein, Hélito. Segura firme ela. Hélito, vai com ela na frente. Eu acho que ela tá fazendo um ritual. Eu também acho. Eles tão pregostos, eu acho que eu consigo chegar mais perto. É perigoso, né não? É perigoso, Hélito. É perigoso. Eu fui lá perto, eles quase me viram. Eu fui lá na janela, eles quase me viram. Tenta chegar o mais próximo, sem eles te virem. Cuidado, não sai do milho, cara. O que você acha, Thais? Eu não sei, Thiago. Ela tá fazendo um ritual, tá abrindo os braços. Será que ela tá abrindo os braços? Será que ela tá fazendo um ritual? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu consigo chegar mais perto. Não, não vai. Não vai. Não vai, é perigoso. Hélito, não. Olha lá, ela tá fazendo um ritual. Não, Hélito. Hélito. Tiago. Hélito. Hélito. Tiago. Pra trás, Hélito. Hélito. Não, Hélito. 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 Vai, Tiago. Vai. Hélito. 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 Legenda Adriana Zanotto